Tu vais começar a censurar com o artigo 13 uma série de conteúdos a priori porque pertencem a outro autor, falemos de um meme qualquer, que pertence a outro autor e esse autor vai ver zero disso. O que acontece é, o tipo que carrega o vídeo no YouTube tem o vídeo logo cortado e o outro tipo nunca vai ver dinheiro nenhum. Portanto, o que acontece é, há uma série de conteúdos que nós vamos perder. Em suma, é isto. Com esta questão do artigo 13, que é suposto proteger os produtores de conteúdo, eu acho que há uma boa intenção, mas era preciso que se calhar houvesse mesmo gente humanos, como já estávamos a falar, que era mesmo bom que houvesse humanos que estivessem a verificar olha, isto por acaso tem aqui, este meme, se calhar, não tem assim tanta importância, pode passar. problema, problema, a cada minuto no YouTube são carregados bilhões de segundos de vídeo, portanto, não era possível. Agora, se nós começarmos a alimentar o conteúdo desta maneira, eu acho que podemos só fechar a internet, fecha-se, como se fechava a televisão, fecha-se a internet, opá, olha, e vamos todos viver para uma floresta. Esta questão agora da proteção de dados, eu considero que é extremamente importante, nem que seja para que as pessoas tenham percebido que andavam a dar os dados delas ao desbarato. Os teus dados valem dinheiro, é aquilo que mais vale dinheiro neste momento, são as bases de dados. Tu com base de dados tens o teu negócio perfeito. Tu sabes quem é que compra o teu produto, quem é que vai gostar do teu produto, para quem é que tu vais direcionar o teu posto patrocinado. Portanto, neste momento, não há nada mais importante do que os dados e as pessoas não sabiam disso.